Hoje é o dia Eu quase posso trocar o silêncio A casa vazia E só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu ainda não confundi Ares de Deus Tudo que vai Deixa o rosto Não deixa os vossos Quanto tempo vai Deixa os nervos Desde a memória Eu nem me lembro Sars e quartos Somem sem deixar este jogo Seu rosto em pedaços É misturado como Não sobrou Do que eu Sentirá Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o rosto Deixa os vossos Deixa os vossos Seu rosto em pedaços Quanto tempo vai Deixa os tempos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Ficar o rosto Ficar os vossos Quanto tempo vai É o que com os dedos Ficar os maias É o que me lembro mais Quanto tempo vai Eu já nem sei Mais o que é Meu Deus Nem quando Nem onde O que vai Beixar os vossos Beixar os vossos Galera Ficar os vossos Quanto tempo vai Não sobrou Deixa nos vossos Me deixar o rosto Eu nem me lembro mais Não sobrou Ficar os vossos Ficar os vossos Músquinhos Quanto tempo mais Ficam os tempos Ficam o olhar Eu nem me lembro mais 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 Eu nem me lembro mais